Lô-pan Bússola Eu observo a bússola A catraca Viro a catraca O abajur Eu limpo o abajur A banheira Eu coloco a banheira Encho a banheira Encho a banheira Búchang A espingarda A espingarda Eu carrego a arma Eu carrego a arma Eu carrego a arma Eu insiro o cartucho Rong mau A penugem A penugem Eu abraço o ursinho Eu abraço o ursinho Jalã Cerca 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 Eu estou ensinando a banheira Estou consertando a cerca Estou consertando a cerca Eu conecto o cabo Eu conecto o cabo Eu conecto o cabo Fubiao A boia A boia A boia Eu 스마 abajur Eu jogo a bóia. Bim. Gelo. Gelo. Eu chão chão bim-chilin da ue-dao. Provei o sorvete. Provei o sorvete. Su-gê-lan ue-shi-gi. U-u-is-qui. U-u-is-qui. Eu uso fita. Eu uso fita. Waze. A meia. A meia. Wó chuan wazze. Eu uso a meia. Eu uso a meia. Gán-cao. Alcá-sús. Alcá-sús. Eu gosto de alcá-sús. Eu gosto de alcá-sús. Jö-lei-ji-wu. A samambaia. A samambaia. O guán-chá jö-lei-ji-wu. Observo a samambaia. Observo a samambaia. Wén-shen. Há tatuagem. Há tatuagem. Wó ján-shü-wen-shen. Eu mostro a tatuagem. Eu mostro a tatuagem. Chú-gi. Margarida. Margarida. Wó hán-shín-shán chú-gi. Admiro a margarida. Admiro a margarida. Chén-bi. O lápis. O lápis. Wó xiao chén-bi. Eu afio o lápis. Eu afio o lápis. Czitê. O ímã. O ímã. Wó yung czitê jáá ju úti. Eu pego o objeto com o ímã. Eu. Biao-ji. O sinal. O sinal. Wó dú-la zê-gá biao-ji. Eu li a placa. Eu li a placa. Gõ-lou. O sótão. O sótão. Wó tan-sô gõ-lou. Eu exploro o sótão. Eu exploro o sótão. Siang-ji. A câmera. A câmera. Wó yung siang-ji gilu. Eu gravo com a câmera. Eu gravo com a câmera. Czá-di. Czá-di. A grama. A grama. Wó xiu-jian czá-ping. Eu corto a grama. Eu corto a grama. Duan-shu. A chí-li-ha. A chí-li-ha. Wó guán-chá-duan-shu. Observo a chí-li-ha. Observo a chí-li-ha. E activitiesional-shu. Obrigado.